Estamos agora em Aparecida de Goiânia, esse posto que nós estamos, ele foi inaugurado há pouco mais de um ano, mas os criminosos, eles acabam fazendo a festa aqui no local, local que inclusive tem grade, assim que é fechada é colocada as grades, mas como a gente pode ver nessas imagens do circuito de segurança, Silvia, o bandido ele pula essa grade, ele entra aqui no espaço do estabelecimento e acaba furtando objetos aqui, com as coisas que estão no freezer, extintor de incêndio, vassoura, em uma das imagens, inclusive é possível ver e notar uma hora que ele tenta ver se o caminhão de combustível que está aqui estacionado, como a gente vê nas imagens, se esse caminhão está aberto, possivelmente para também furtar alguma coisa dentro desse caminhão. Mike vai vir comigo aqui, para a gente mostrar, Silvia, que esse posto aqui, em Aparecida, como eu disse, ele já tem aqui as grades, essas grades aqui são as grades colocadas aqui no posto quando ele fecha, essas grades aqui, só que essas grades não são suficientes para barrar a ação dos bandidos. Aí o que o pessoal já decidiu aqui? Eles colocaram vários compartimentos de ferro, inclusive cadeados aqui, justamente para inibir ou para dificultar a vida do criminoso. Só que isso não tem adiantado muito, porque o bandido parece que folgou aqui nessa região. A gente vai vir para cá para mostrar também aqui, nesse outro lado aqui, Silvia, para a gente mostrar aqui, que foi colocado o grade também nessa parte aqui, como a gente está mostrando, e nessa outra parte também, justamente já para afastar os bandidos. Mas o tal do ladrão, Silvia, não tem jeito não. O tal do ladrão, ele encontra uma forma, ele vem aqui, eu vou conversar com a funcionária do posto, vou chamar ela aqui, o Mike vai ficar comigo aqui, ela vai ficar aqui ao lado, que naturalmente ela não vai aparecer, para preservar a imagem dela, a gente vai entregar o microfone aqui para ela, para bater um papo justamente por isso. Enquanto isso, o Mike vai mostrando o posto, que fica em Aparecida de Goiânia, nesse momento está sem energia o local, mas vocês aqui estão assustados com a ação dos bandidos. Sim, com certeza, a gente não tem segurança hora nenhuma, já virou que foi alvo, já não tem mais segurança nenhuma, nem de dia e nem de noite. Esse caminhão é de vocês, é do posto, esse caminhão aí a gente nota pelas imagens da empresa, que o bandido, inclusive em uma das imagens, ele tenta abrir ali o veículo, possivelmente para ver se tem alguma coisa de valor dentro. Sim, até em questão dos computadores também, que a gente trabalha aqui, o sistema de automação, é tudo muito caro, eles ficam de olho em tudo. Olha, agora a gente percebe aí que tem a viatura da Polícia Militar, mas durante a madrugada não tem como também ficar só aqui no posto, tem que girar, até porque a região aqui não é região fácil, é região perigosa. Sim, é muito chamado também, né, a gente já ocorreu da gente ligar, logo em seguida vem, mas não consegue vir no exato momento, né. Agora vocês têm noção se é sempre o mesmo homem? Uai, bom, dessa última vez que aconteceu, nas imagens assim, dá para perceber que parece, mas assim, não, eu mesma não tenho uma noção, né. O patrão de vocês já está cansado disso aqui? Já, a gente já cansou. A última vez levaram o instituto de incêndio? Foi. A vassoura? Foi. Refrigerante? Tudo, eles levam tudo. O que entra aqui dentro, que é de valor, vai embora? Vai embora. Olha, Silvia, fica o apelo, então, para você estar nos acompanhando aí, né, o apelo que se de repente você conhece esse homem que aparece nas imagens, você aciona a polícia. Nós estamos no Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, onde esse criminoso vem dando prejuízo aqui. E aí eu aproveito, para passar para você, telespectador, aqui no Colina Azul, nessa região aqui, está sem energia, viu? Está sem energia, o Marco vai mostrar. O posto está tudo escuro aí, ó. Porque tem energia para cá não, viu, Silvia?